Então, boa tarde a todos, espero que esteja tudo bem convosco Hoje vou fazer aqui um vídeo para explicar como é que se toca uma música Música dos White Stripes que se chama Seven Nation Army Isso mesmo, Seven Nation Army Vamos começar assim Sétima Casa Primeira corda Ok Vamos a nota Mi Mi, que vai ser o tom da música Então, vamos seguir ao 7, vamos ao 10 Aliás, damos o 7 duas vezes Temos aqui 7, 7, 10, 7 Depois mudamos de corda para a segunda e vamos ao Casa 10 8, 7, 10, 8, 7 Temos a primeira corda Segunda Ok, isto é o riff principal da música então Temos 7 7, 7, 10, 7 Mudamos para a segunda corda 10, 8, 7 Ok? Primeira parte Depois temos a segunda parte da música que é o riff ou ponte Em que o guitarrista faz dois acordes que é Sol e Lá Vamos aqui aproveitar para dar apenas duas notas Na segunda corda e terceira corda Então temos aqui a segunda parte que vai ser isto assim Então temos aqui nesta posição Dedo 1 na casa 2 A terceira corda Depois temos na segunda corda o dedo 2 na terceira casa Ok? Indicador Casa 2 da terceira corda Médio Casa 3, segunda corda Então vamos contar 8 vezes para baixo Nesta posição E depois subimos até a quarta casa Mantendo a mesma posição E contamos na mesma até o 8 Então, sendo o tempo da música vai ser este assim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ok? Então vamos repetir a primeira parte Segunda parte Por último Vamos ter o referão O referão Vamos fazer a melodia da música Nós vamos usar aqui o meio travessão Ou seja, em vez de fazer travessão nas 4 cordas Fazemos travessão só nas 2 primeiras Então no referão da música podem fazer assim Devo dizer, mesmo a melodia da música Nas 2 cordas Contar de baixo para cima, né? Temos aqui casa 7 7 7, 7, 10, 7 Depois 5 3, 2 Aí o referão tem duas partes A primeira é esta assim 7, 7, 10, 7, 5, 3, 2 E a segunda É quase igual Mas tem uma nota a mais Vai ser assim Vai ser assim Ou seja, 7, 7, 10, 7, 5, 3, 5, 3, 2 Ok? Então o referão vai ser duas partes Eu vou fazer Primeira, segunda Ok? E pronto, está aí As 3 partes da música Seven Nation Army Dos White Stripes Espero que tenham gostado Qualquer dúvida é só voltar atrás no vídeo Rever E é isso aí Boa continuação E até uma próxima E até uma próxima E até uma próxima E até uma próxima